Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes para você desafiar o seu conhecimento se divertindo. O quiz de hoje será sobre esportes, com o tema futebol europeu. Este quiz será dividido em duas fases, sendo cinco questões em cada fase. A primeira fase será de nível fácil e a segunda fase será de um nível um pouco mais difícil. Você terá 10 segundos para responder cada questão. Preparado? Então vamos para a primeira pergunta. Quiz Virtual pergunta. Em qual país nasceu o atacante Haaland? Alternativa. B. Inglaterra. Quiz Virtual pergunta. Em qual dos seguintes times, Mohamed Salah não jogou? Alternativa. D. Milan. Quiz Virtual pergunta. Em qual time, jogava Robert Lewandowski antes de se transferir, para o Bayern de Munique? Alternativa. A. Borussia Dortmund. Quiz Virtual pergunta. Contra qual time, Cristiano Ronaldo, fez um gol de bicicleta na Liga dos Campeões em 2018? Qual time, foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 2012-2013? Alternativa. C. Bahia de Munique. Se até aqui, você acertou as respostas das 5 perguntas, parabéns. Você é excelente, sensacional. Se você acertou as respostas de 4 perguntas, parabéns. Você é ótimo. Se acertou as respostas de 3 perguntas, parabéns. Você é bom. Se você acertou as respostas de 2 perguntas, parabéns. Você foi bem. Se acertou apenas uma resposta, melhor nem comentar. Se você não conseguiu acertar nenhuma das alternativas, kkkkk. Vamos iniciar a segunda fase. Agora teremos mais 5 perguntas de um nível um pouco mais difícil. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta. Em qual time, jogava Kylian Mbapé, antes de se transferir para o PSG? Alternativa. D. Mônaco. Quiz Virtual pergunta. Quantos gols, Luka Modric marcou na Copa do Mundo de 2018? Alternativa. B. 2. Quiz Virtual pergunta. Em qual, dos seguintes anos, Pé Guardiola foi eleito o melhor técnico do mundo pela FIFA? Qual seleção venceu a Eurocopa de 2012? Alternativa. A. Espanha. Quiz Virtual pergunta. Entre os times abaixo, qual tem mais títulos da Liga dos Campeões? Música. Alternativa. D. Ajax. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Para ficar por dentro dos próximos quizzes, marque o sininho para receber notificações. E se gostou, deixe aquele joinha. Deixe também um comentário de quantas questões você acertou, e sugestões para fazermos novos quizzes. Um grande abraço, e até a próxima. Música.